A Boa Nova Salve o rei dos judeus, osanas ao filho de Davi, glória a Deus nas alturas, boa vontade entre os homens. No começo era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, desceu a terra, aqui habitou. Se te admiras de te dizer isto, que dirias ao ver de onde vim, eu sou o caminho, verdade, vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Raça de víboras, não entras no céu, e não permitis também aos outros. Eu sou o bom pastor, vinde a mim, meu fardo é leve, suave, meu jugo. Ainda que a terra e o céu passem, minhas palavras não passarão. Minhas palavras são espírito e vida, minha carne e meu sangue. Bem-aventurados sois vós, traídos, caluniados, injuriados, sofrendo por amor de meu nome. Grande é o vosso galardão no céu. Observai os lires no campo, não tecem, não plantam, não aflijais pelo dia de amanhã. A cada dia bastam suas aflições. Crede em Deus e também em mim. Eu e o Pai somos um, sede também um em mim. Tenho tanto a vos revelar. Eu vos enviarei o Consolador. Ele dirá do que ouviu do Pai. O Paracleto, que me lembrará e ensinará coisas novas. Eu me vou, mas não estareis órfãos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salve Yashua Ben Yosef. E o Cristo Estelar. Sene Júnior, dia 24 de novembro de 2003, às 19h53, na residência dos genitores.